Paciente vomitando, esse é dos bons, esse aqui tá ótimo, está na DLC porque é uma mona, né, tá de boa, tamo indo sossegado aqui, quem quer ser esse, ninguém, só vamos, só vamos né, ninguém quer ser, ninguém quer se arriscar, tá de boa, Frederico Fernandes, melhor não, vamos lá, Frederico Fernandes, Fernandes assim, é né, ok, só vamos, esse aqui é o Frederico, vamos cuidar dele, nosso paciente, vômito, diarreia, Uou, náusea, deu nem graça, deu nem graça, já descobrimos tudo, tolerância à lactose, modifica a dieta, tome isso aqui pra você parar de ter esses problemas, tome isso aqui porque vai gerar dinheiro ali, compra na farmácia lá que é nóis, easy, somos um ótimo médico, beleza, pode mandar, pode ir embora, próximo, vamos atender a Helena Gonçalves agora, vamos cuidar dela, veio com dor lombar, já gostei, vamos fazer então, pera, para, vamos fazer então o exame físico, pra olhar isso aí, faz o exame físico lá que é nóis, cara, olha a quantidade de pacientes, uau, muito paciente né, muito paciente, tem que ser rápido aqui galera, tem que ser rápido, exame físico, escoliose, é nóis, escoliose, idade física, ela tá com dor né, toma analgésico, o que que é isso aqui é, inflamatório, pra escoliose, não, não precisa, só isso mesmo, vai embora, tchau, próximo, fila do SUS, tipo isso, a galera vai cansar de esperar hoje, pode ir embora, é nóis, tchau, próximo, 320 hein, pagou bem, gostei, então lá vem o Luiz, Luiz, ó o Luiz aí, vamos cuidar do Luiz, isso aí, vamos fazer amnésia, quando você clica em ok, o negócio andar, não faz muito sentido, uou, vamos fazer o exame físico, pra ver o que que tá rolando, TC não vai rolar né, tomografia computadorizada, por enquanto não, inchaço, calor, que faz sentido ter calor, mobilidade e tal, contusão, tornozelo ou fratura, pra descobrir isso, vai ter que ser com radiografia né, não tem jeito, passa ali, toma analgésico, e já pega a radiografia, é isso, vai, porque tá doendo galera, o cara pode tomar analgésico certo, pode, Oh a mulher voltou, bom que eu gritei aqui né galera, eu gritei aqui, viral, yes, viral, viral, repouso, e antibiótico não precisa né, antibiótico não precisa, precisa, não precisa, só repouso, só repouso, lá que é nóis, o cara foi lá, fazer os exames dele, beleza, próxima, Teresinha, nunca falhamos com a Teresinha, nunca falhamos com a Teresinha, vamos lá, Teresinha, o que que você tá sentindo, dormência no dedo, só isso que você me contou, legal, interessante, Dormência no dedo, faz o exame físico, faz o exame físico lá, dormência no dedo, vê se tem alguma coisa, estamos craques nesse jogo já galera, eu trato mais gente pra recepção, porque tá pesada, não, a recepção tá de boa, exame físico revelou algumas coisas, síndrome de Heinold, o que que é isso? Causa dormência, sensação de frio nas mãos, dedos, pés, resposta de temperatura externa baixa, ok, toma síndrome aí, vamos passar tudo, porque, certo, tem que passar tudo, é isso, dá as orientações lá, é nóis, precisa de mais consultórios né, tá feio o negócio aqui ó, eventualmente eu vou construir mais uns consultórios ali do outro lado galera, fiquem tranquilos, agora o Francisco, Francisco Machado, tá, vamos cuidar do cara, faz amnésia aí, dois sintomas ocultos, não descobriu nada, só isso, ferimento no braço, faz o exame físico lá, é nóis, pra ver se tem uma fratura, alguma coisa assim, se você conseguir detectar, tá ótimo, pega gelado no céu na cama de noite, faz sentido, hahaha, tá, não deu pra, não deu pra descobrir, vai lá fazer radiografia, nóis, é, manda direto pra radiografia, né, boa, ó, a Terezinha voltou, e aí Terezinha, uou, a gente ainda não sabe, não, essa é a Ana, essa é a Ana, essa é a Terezinha não, perdão galera, perdão, vamos conversar com ela aqui, fiz amnésia ali, movimento limitado, tal, sensibilidade, etc, cara, mas eu posso fazer o exame físico, porque de repente eu posso descobrir se é fratura ou não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se descobre, vamos ver se é verdade isso que eu tô falando, talvez não seja, fez ali, exame físico rapidinho e tal, é, tem que, vai, vai fazer a radiografia, é nóis, passa lá e tomou analgésico, ele deve tá doendo, físico não descobre fratura, beleza, então, a gente sempre vai fazer isso, entrou meu amigo aqui, contusão no braço, então é isso, faz a pomada anestésica, faz o curativo e é nóis, sou muito bom nesse jogo, eu deveria ser médico na vida real, vai entrar aqui o senhor Hiroshima agora, o Luiz, e aí Luiz, com a boa, é isso aqui, orientações, compressa de gelo e pomada anestésica, é isso, toma a receita, é nóis, beleza, vai embora, tchau, 320 do Luiz, hein, Luiz alimentando nossa, nossa jogatina, opa, a Ingrid agora, vamos fazer amnésia ali, ferimento no braço, movimento limitado, sensibilidade, beleza, fratura, né, fratura ou contusão, vai lá fazer a radiografia, só vai, ah, tomou analgésico lá, cara, esqueci de falar pra você, vamos ver o Eduardo, Eduardo, a gente não sabe o que que tem, vamos ver aqui então, tem paciente que chega com um corte profundo e você só vai descobrir no exame físico, ah, beleza, hum, congestão nasal, congestão nasal não ajuda muito, né, ah, tô com a congestão nasal aqui, é nóis, vamos fazer a escuta torácica, é esse cara que vai dar mais trabalho, anamnese, eu tô falando errado, né, anamnese, sorry, é, eu tô falando anamnese mesmo, é verdade, beleza, eu não descobri nada aqui no meu exame, vamos fazer, percussão do tórax, minoscopia, horoscopia, é isso, faz aí, esse cara aqui vai dar um pouco mais de trabalho, faz a percussão, não descobriu mais nada, percussão foi inútil, minoscopia, dá uma olhada ali, vê a horoscopia aí, cara, não descobri nada, fala sério, tá, bacteriana ou viral? Vai lá, vai lá e já faz o exame sorológico, vai, faz o exame sorológico, só vai, antes passa ali, pega isso aqui, você tá com dor? Tá com a garganta irritada, é não, só isso, rindo 100% sorologia, é a sorologia, agora deu certo, só vai, passa lá, pega o negócio nasal, e é isso, procedimentos da mulher, terminaram, cadê você? Você tá do outro lado aqui, né, vamos cuidar de você agora, contusão no braço, beleza, então faz o curativo, toma orientações, compresso de gelo, pomada anestésica, faz isso aqui, e é nóis, oh não, peraí, já, vai embora não, peraí, tá zoando, tem muito trabalho aqui hoje, contusão na perna, faz tudo aí, ok, e é isso, então você pode ir embora, tchau, vai embora, e agora falta você, daqui a pouco pode ir embora também, pode ir embora, toma uns negócios aí, tratamos 15 pacientes, tchau, mais próximo, aqui, pronto, veio a mulher que tava querendo ir embora, olha lá, ah, entediada, ok, dou no estômago, what, estômago cheio, tá com estômago cheio, não dou no estômago, faz anamnese aí, é nóis, hum, diferente, hein, diferente, hein, teste alérgico, tão salvando, eu confio, eu confio, conversou mais um pouco, ah, ela falou outros sintomas depois, eu não esperei, eu não esperei, vamos ver alergia, pode ser que não seja, não descobri nada com alergia, ah, tá, não deu, ela tá com N trema no pescoço, com sensibilidade, e com N trema no toque, tronco, visor avermelhada, agrupada, ou é para os ossos, pode ser, estranho, doloroso, e ela tá com sensibilidade, vamos fazer um exame físico, não, nenhum tem febre, pelo menos não fala aqui, vamos lá, faz isso aí, faz isso aí, e faz isso aí, departamento que eu não tenho, vamos fazer aqui o resto, vamos ver se confirma melhor, tu ainda não fez laboratório não? Eu fiz aqui, não, encerrou, olha lá, herpes, eu sabia, desde o início, a galera não confia, a galera não confia, tá lá, eu não vi como que eu detectei, galera, eu não vi em qual teste foi, foi no teste físico, né, foi no teste físico, foi no teste físico, foi no teste físico, eu acho, pode ir embora, vai embora, é nóis, tchau, o paciente ainda vai sair feliz daqui, galera, só que foram embora três pacientes, foram embora três pacientes, perdemos três pacientes aqui, não foi legal não, mas tá ok, vamos lá, vamos passar a velocidade aqui, fizemos uma grana, né, 66 mil, 56 mil, acho que nós fizemos grana esse dia, vamos ver se os departamentos fizeram dinheiro também, né, importante, abrir a estatística aqui, fizemos grana, fizemos, não muito, pouquinho, mas fizemos, 1.200, e fizemos bastante dinheiro com remédios mesmo, eu atendi 18 e 20, é, por que que tá 3 então? Oh, crap, eu sempre clico ali, pronto, só vai, é isso, deu certo, boa, 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 tá me indo bem, galera, tá me indo bem, vamos fazer mais alguns consultórios, o que que vocês acham? Boa ideia, né, na real, vamos fazer mais alguns consultórios, galera, deixa eu pausar aqui, vamos, vamos clonar, isso aqui, agora sim, maravilhoso, é isso, uau, yes, deu certo, deixa eu olhar as paredes aqui pra ver se tá correto, de fato está, ah, não tá não, que, what? Ah, ele clonou a frente os negócios, ok, não, tava correto, tava correto, tava correto, na verdade, tava correto, tá, na verdade, tava correto, agora eu tenho absoluta certeza que eu copiei correto, não, eu copiei errado, oh, fuck's sake, eu não consigo copiar, não consigo, não consigo, agora foi, agora foi, agora foi, agora tá maravilhoso, tá lindo, que coisa magnífica, vamos tirar essas paredes daqui, faço assim, ou faço um pra baixo assim, galera, espelhado, o que que vocês acham? espelhado ou não? Assim ou assim? Faz todos pra um lado só, né, né, assim ou assim? Vamos fazer assim, né? Não, vamos fazer assim, vai, sorry, mas eu acho que assim é melhor, beleza, beleza, aumentamos, expandimos, expandimos e muito nosso negócio aqui, tá galera? Ficou bonito, ficou legal, acho que assim é melhor, eu acho que assim é melhor, é, eu realmente acho que assim é melhor, beleza, tranquilo, vamos clicar aqui e vamos contratar pessoas, médicozinho, medicina geral, é o que eu preciso, tá? Não preciso de mais outra coisa, além de medicina geral, então vai esse cara de 71, 78 medicina geral, bem caro, precisa de um cara mais barato, procura de novo aí, procura de novo aí, que esses aqui são caros, 93, quinhentão, 0, 200, 12, 200, tá foda, né? Diagnóstico diferenciado, né, é verdade, esse cara aqui tem, diagnóstico e diagnóstico diferenciado, avançado, perdão, esse cara aqui tem as duas coisas, o que que é isso aqui? Gênio diagnóstico, é esse, é o House, vamos contratar o House aqui, pronto, bem-vindo House, vamos ver outras pessoas aqui, aqui não tem ninguém que tenha um bom diagnóstico, vamos procurar de novo, tô gastando muita grana, tem que tomar cuidado aqui, diagnóstico e, anestesiologia não adianta, é, esses caras só tem diagnósticos, vamos pegar o mais barato aqui, 400, 600, 500, muito caro, todos muito caro, esse cara aqui é o piorzinho, vamos contratar um cara piorzinho então, pra ser mais barato, só pra gente atender a demanda aqui, vamos ver outros, diagnóstico, cara, eu quero um cara com diagnóstico avançado, qual que é o problema? Vamos encontrar de novo, diagnóstico avançado, beleza, esse cara aqui tem um diagnóstico avançado, muito caro, muito caro, muito, muito, muito caro, aqui não tem ninguém de diagnóstico avançado, onde tem alguém com um diagnóstico decente, tem um de 400 aqui, muito caro, não vale a pena, vamos de novo, última procurada, um pouquinho de diagnóstico avançado, mas muito caro, tá, mas vai ter que ser ela mesmo, uau, então vem, pronto, vai falir, eu também acho que eu vou falir, eu também acho que eu vou falir, tá, e, deixa eu olhar uma coisa aqui, os esquemas de espera, tá de boa, deixa espalhado assim, ah, não né, na verdade eu não posso deixar espalhado, aí que tá, aí que tá, eu não posso deixar espalhado, vamos remover essa sala aqui então, relaxa, vai dar certo, é 20 agora, mas será mais de 20 depois, esse cara aqui, ele tem 39 diagnóstico avançado, quanto diagnóstico? 59, vamos pegar um cara pior, pra gente cuidar, você tem 95, só confia, fica tranquilo, tá, tá easy, o relatório abriu, esse cara aqui tem 92, de coisa, tá, nós vamos cuidar do Rodrigo de Souza aqui então, ele tem um diagnóstico um pouquinho pior, a gente é melhor, tá, a gente vai ajudar ele, então todo mundo que entrar nessa sala aqui, nós que vamos atender, e é isso, vamos evitar polêmicas, você acha que a Disney tá certa em demitir a mulher, que diz que é perigoso odiar seus vizinhos, e agradecer autoridades chinesas que operam, campos de concentração de minorias muçulmanas em seu país, ou tem que boicotar essa empresa pra sempre? Eu, eu por enquanto não tô achando nada, ah, minha água acabou, ô tristeza, galera senta aqui, é chamado, tá, opa, paciente, isso aqui vai ser o Void, vamos cuidar do Void, nunca deu errado, é lupus, o que vocês acham? Acertei ou não? Prefiro sushi, isso, não, eu gosto de frango xadrez, eu gosto de comida chinesa no geral, eu não gosto de morcego, morcego eu não curto, antes que eu vi o cara tá com hemorróida, é, é, é possível, ó, você chegou aqui com febre, Void, vamos ver o que mais você vai falar ali pra nós, falou um monte de sintoma, beleza, então pode ser algumas coisas, inclusive influenza, vamos fazer o rinossauro aqui, rinoscopia, faz a rinoscopia lá que é nóis, só vai, hello there, seja bem-vindo Luiz, tudo bem meu querido? Eu exame neurológico de cara, eliminamos um pouquinho, pode ser influenza, influenza B, ou amigdalite viral, o que a gente vai fazer? Sorologia, vai lá fazer a sorologia, e passa um, uma solução nasal pro Void, só dá um ozone boa, vai lá Void, vai dar certo, relaxa, nunca errei, ah, eu esqueci de cuidar do cara ali, sorry, vamos ver aqui, nosso amigo Void, chegou aqui, amigdalite, então, amigdalite iris, toma tudo lá que é nóis, é isso, vai pra casa Void, boa sorte, deixa a grana aí, esqueci de cuidar do cara, faringite, beleza, tá com faringite, passa os negócios lá, deve ter passado tudo né, onde tá ele, tá aqui, amigdalite bacteriana, boa, então Jéssico, toma tudo aí, deixa o dinheiro lá na farmácia, esqueci de mandar pra casa né, só vai, galera, o que é isso, easy peasy, o Void não sai de casa, dá três anos, sacanagem, os caras saíram por aqui, que da hora, diagnóstico complicado, é esse, quem quer ser o diagnóstico complicado, quem quer ser o diagnóstico complicado, alguém quer se arriscar, vamos colocar o Void de novo, não querendo, aliás, isso aqui vai ser o metal, sensibilidade, movimento limitado, dor no cotovelo, e febre, só tem uma coisa a se fazer né, radiografia, só vai, faz a radiografia lá e boa, pode ir, faz a radiografia lá e depois volta, nunca erramos o seu diagnóstico, galera tá sossegada, filho inexistente, isso aqui que é um hospital hein, cotovelo, de golfista, what, cotovelo de golfista, também conhecido como, alguma coisa, não vou ler isso, caracterizado por uma dor irradiada, a partir do lado interno do cotovelo, ao punho, a condição do causado por movimentos repetitivos, posterior, irritação dos músculos, e tendões, associados a esse movimento, uau, metal tem cotovelo de dentista, ó, de dentista, que é isso, eu dei aquela viagem para Capitólio, a ruiva ainda pergunta de você, vamos fazer o diagnóstico aqui, passa tudo aí, é nóis, só vai, e boa, mais um metal feliz, 20 pacientes, 50 mil, é isso, entendeu galera, tranquilo, easy peasy, fácil demais de lidar, logo no final do expediente, atendemos todo mundo, cara, a galera nunca sentou nessa mesa aqui, eu nem tô zoando, eu realmente nunca vi alguém entrar aqui, sentar nessa mesa, eu estou quase removendo essa mesa daqui, tô usando a sala, ou tô usando o modelo preferido, não, eu crio todas as salas, criei todas, os que era para estar melhor, era para estar melhor, eu esqueci de olhar no, no coisa, mas já foi, o clima ruim, as baixas temperaturas aumentaram, a quantidade de pacientes na clínica em 20%, vem tranquilo, vem tranquilo, porque agora somos seis médicos, tá, agora somos seis médicos, eu tava brincando de Lego, só clicar na sala e reger, né, eu fui criando aqui para padronizar os tamanhos e tal, e passando a tela, tia, e eu pense,